Uma nova plataforma lançada pelo Ministério da Saúde mostra o cenário detalhado da situação da Covid-19 no Brasil. O site traz informações como o perfil dos infectados e dados atualizados de cada estado. Nesta quinta-feira, completou um mês que o primeiro caso da doença foi confirmado no país. A confirmação do primeiro caso da Covid-19 no Brasil completou um mês nesta quinta-feira. Desde o primeiro registro, em 26 de fevereiro, de um morador de São Paulo que fez viagem para a Itália, o Brasil já contabilizou 2.915 casos confirmados da doença e 77 mortes no total. Foram 58 óbitos em São Paulo, 9 no Rio de Janeiro, 3 no Ceará e em Pernambuco e 1 nos estados do Amazonas, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todos os estados brasileiros e o Distrito Federal já registraram casos da doença. Em um mês, a transmissão saltou de 1 para 482 casos por dia. Há casos confirmados de infecção por coronavírus em praticamente todas as faixas etárias aqui no Brasil. Apenas no grupo de 6 a 19 anos ainda não há registros. Mas o número de óbitos se concentra nas pessoas que têm entre 70 e 89 anos. Os mais atingidos são os homens, especialmente os que têm histórico de cardiopatia ou outras comorbidades. Segundo o Ministério da Saúde, há 205 pessoas internadas em enfermarias e 194 estão em UTIs. Esses e outros dados estão na nova plataforma divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira para informar e esclarecer com transparência a população. Quanto mais transparência, melhor. Esse é o nosso lema. Nós estamos aprendendo, estamos evoluindo e o resultado disso é esse. Um trabalho bonito, um trabalho objetivo, fácil para a população poder acompanhar e entender dentro do seu estado qual é a realidade local. E o Ministério da Saúde evitou fazer projeções sobre a doença para as próximas semanas. O número de casos depende de duas variáveis. Ele vai depender da transmissão da doença e ele vai depender da quantidade de testes que nós fizermos. Quanto mais testes nós fizermos, maior vai ser a identificação do número de casos. Isso é uma coisa tão óbvia. Então, tem a questão da transmissibilidade e tem a questão da quantidade de testes que nós vamos fazer. Agora, não vamos fazer previsão de quantos casos nós teremos em 30 dias, nem quantos óbitos nós teremos em 30 dias. Vamos fazer o possível para ter o menor número possível de casos e vamos fazer o possível para ter o menor número de óbitos nesses 30 e nos próximos 60 dias.